Vamos mostrar a vida como ela é. Zé Maria vem trazer o seu apoio às candidaturas da Frente Política e participa da plenária de apresentação do programa. A candidatura de Érico Corrêa é a única que nessas eleições apresenta um programa, um conjunto de mudanças para a cidade de Porto Alegre, para que essa cidade deixe de ser governada, em função dos interesses das grandes empresas, da especulação imobiliária, e se transforme em uma cidade para os trabalhadores. E nosso programa reflete as necessidades do nosso povo. A luta das mulheres que sofrem por não ter creche para colocar seus filhos, daqueles que não têm atendimento à saúde porque não têm dinheiro para pagar, daqueles que não têm educação por falta de investimento, daqueles que não têm moradia ou vivem numa habitação inadequada. Ele reflete, sem dúvida, a luta da nossa gente. E nós temos o orgulho de olhar nos olhos do povo e dizer que somente uma alternativa de esquerda e socialista pode mudar essa realidade. Tá cansado de promessa? Acesse nosso blog e venha conhecer o nosso comitê de campanha. Agora é Érico XVI. Eu acho, na minha opinião, que o povo está decepcionado com a classe política. É uma pena que a política, eu acho que hoje em dia virou bagunça. Realmente eu estou bem desiludido, eu não vejo nenhuma perspectiva de mudanças. Vou ser bem sincero. Nos últimos anos tem aumentado a decepção com a política. Justamente quando o PT está no poder, os trabalhadores perderam o interesse em participar. Agora que os partidos de direita estão mais fracos, os banqueiros e milionários negociam com o PT. O PT aceitou ser o gerente dos negócios dessa elite e assumiu muitas políticas da direita. Daí vem a decepção. O PCdoB tenta fazer a mesma coisa. Por isso, em Porto Alegre, a Manuela tentou se aliar com o PP, o partido que é herdeiro da ditadura militar. Mas esses partidos que se dizem de esquerda estão fazendo jogo da direita. Já não se sabe mais quem são uns e quem são os outros. Nem Manuela, nem Fortunati servem para Porto Alegre. Faça como o Petraco, depois de 50 anos no PSB, entregou a presidência de honra e se filiou ao PSOL. Votar nele ou votar nela é trocar seis por meia dúzia. As coligações que eles fizeram deveriam ser registradas na junta comercial e não no cartório eleitoral. Roberto Nele. Fortaleça a coerência da esquerda que o PT abandonou. Por uma democracia real, sem corrupção e sem privilégios. Vem com a gente. Dia 7 de outubro, mostra tua indignação. Vota 50. Porque o PSOL é 50. Agora eu vou perto neles. Começa agora o programa Porto Alegre da inovação e da igualdade. O sorriso é uma das marcas de Manuela. E ela é mesmo bem-humorada. Mas não se engane, Manuela não sorriu o tempo todo. Ela sabe que tem muita gente em sua volta que não pode sorrir. Na prefeitura, Manuela vai tratar dos problemas da cidade com a seriedade que eles merecem. Porque o sorriso que importa de verdade é o das pessoas que ganham uma vida mais digna. É o sorriso das crianças com boa educação, dos trabalhadores com boa saúde, dos moradores de uma cidade segura e igualitária. Manuela quer sorrir ao lado dessas pessoas. No dia 7 de outubro, vote na seriedade do compromisso. Vote na esperança do sorriso. Vote Manuela. Porto Alegre Índice de roubos de carro 35% maior que o Rio 22% maior que São Paulo Jovens vítimas de homicídio Proporcionalmente maior que o Rio Por que será que Porto Alegre está menos segura que as maiores metrópoles do país? Ter uma cidade mais segura é um desejo que une todos os porto-alegrenses. Nas últimas décadas, como nossa vida mudou. Cercas elétricas, portões de aço, câmeras de vigilância. O cidadão tenta se proteger por conta própria. Agora, imagine uma cidade onde todos protegem a todos. Manuela sempre trabalhou pela igualdade. Incluiu no Plano Nacional da Educação o direito a creche e pré-escola para crianças com até 5 anos. Fez o projeto de lei da igualdade salarial entre homens e mulheres. E o projeto de lei da área protegida, que aumenta a pena para crimes próximos a escolas e hospitais. Chegou a hora de Porto Alegre ter uma prefeita que trabalhe pela inovação e igualdade. O mundo mudou. As leis no Brasil mudaram. Hoje, municípios também são responsáveis pela segurança pública. Existem bons exemplos de municípios que não se omitem na segurança. Em Diadema, no estado de São Paulo, a ação da prefeitura diminuiu os homicídios em 54%. Canoas, aqui do lado, tem um exemplo que gosto de citar. O bairro Guajuviras, que era o mais violento do estado. A prefeitura trabalhou com o governo federal e diminuiu 73% o número de homicídios. O governo federal, através de programas do Ministério da Justiça, disponibiliza verbas para prefeituras desenvolverem projetos na área de segurança. Mas a prefeitura de Porto Alegre não aproveita isso porque não tem bons projetos. Isso não pode continuar. Cidade Inteligente trabalha unida pela segurança pública. O que se vê hoje nos debates é o prefeito jogando toda a responsabilidade no governo do estado. Uma briga política que prejudica todos os porto-alegrenses. A prefeitura pode, sim, fazer muito pela segurança. Hoje, pardais servem apenas para multar. Vamos usar tecnologia, interligando câmeras e pardais. Fazer o cercamento eletrônico da cidade. Essa é uma medida inovadora e possível, que ajuda a prevenir roubos de carros. Iluminar melhor ruas, praças e parques também é segurança. Vou garantir um guarda municipal no entorno de cada escola do município. Isso é possível fazer. Porto Alegre tem 836 guardas municipais e 96 escolas da prefeitura. É, sim, possível colocar um guarda no entorno de cada escola municipal. Mais segurança para as crianças, mais tranquilidade para os pais. Eu quero levar para a prefeitura essa nova mentalidade, sintonizada com o nosso tempo. Juntos, com inovação, tratando todos os bairros e vilas com igualdade, vamos fazer de Porto Alegre uma cidade mais segura. Conto contigo e peço o teu voto. Chegou a hora que a gente esperou Levanta Porto Alegre que o sol já levantou Tem uma nova ideia e uma energia no ar Que soma a nossa força pra gente brigar Manu, 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 Manuela Chegou a inovação Chegou a hora dela Manu, 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 Manuela Chegou a igualdade Chegou a hora dela Chegou a hora da gente ir junto Tá mais do que na hora De mudar de assunto Manu, Manu, Manuela Chegou a nossa hora Chegou a hora dela Manu, Manu, Manuela Agora é meia cinco Prefeita Manuela Começa agora o programa da coligação Porto Alegre para todos Um programa onde o importante são as pessoas A Copa do Mundo vem aí e com ela as grandes obras Isso é ótimo Mas a Copa dura só 15 dias Apenas cinco jogos A oportunidade de ampliar os benefícios desse grande evento está no turismo A Copa vai passar Mas o turismo é uma grande indústria E precisa permanecer gerando riquezas A Fórmula 1 dura três dias em São Paulo O retorno é de três reais e vinte centavos para cada um real investido O que é muito bom Já o Natal Luz de Gramado que dura 60 dias Tem um retorno de trinta reais para cada um real investido no evento O que é melhor ainda Porto Alegre precisa incorporar um turismo permanente A começar por outros mega eventos como a Copa Os dois grandes estádios, o Beira Rio e a Arena Comportam grandes espetáculos esportivos, musicais e artísticos Além disso, Porto Alegre é uma cidade linda Com vistas estonteantes a partir dos seus morros Paisagens paradisíacas nas suas ilhas E um pôr do sol detirar o fôlego Propostas de Vambert Prefeito Desenvolver o turismo de mega eventos em Porto Alegre Organizar eventos auxiliares de médio e pequeno porte Promover a cidade no país e no exterior Criar roteiros e atividades que retenham turistas por mais tempo A Prefeitura precisa ser mais ativa no fomento dessa indústria Nós vamos viabilizar roteiros nas ilhas e nos morros Com segurança e estrutura Vamos revitalizar o centro com o nosso projeto Renascer Que vai restaurar os espaços públicos e as fachadas E que vai fomentar a indústria do entretenimento Integrando o centro ao futuro Cais do Porto A Secretaria do Turismo será um centro estratégico E de planejamento de uma indústria sem chaminés É Porto Alegre realizando sua vocação para uma capital de serviços Caminhos para promover o turismo de Porto Alegre Criar a agência de promoção e captação de eventos Articular com municípios da Grande Porto Alegre Para aumentar o potencial de atração turística Temos um projeto estratégico para o desenvolvimento da cidade Que passa inclusive pela educação e formação de mão de obra qualificada Isso é respeito a você É o jeito do PSDB de governar Ao lado do PRP Nós queremos tirar Porto Alegre de uma repetição de governos De quem já foi e não fez De quem é e faz pouco E de quem quer ser e não sabe como fazer O PSDB já mostrou que sabe governar para as pessoas Peço a tua confiança Peço o teu voto Vamos ganhar essa copa de todos os dias Coligação por amor a Porto Alegre 14 de setembro de 2012 Está no ar o programa Fortunati 12 Olá Bem-vindo ao programa do 12 O programa de hoje é dedicado ao orgulho de viver em Porto Alegre Nossa cidade tem vocação para ser pioneira E nosso pioneirismo acontece no dia a dia O orçamento participativo, por exemplo Inovou no direito de você decidir o seu futuro e o da sua família Com Fortunati, 428 demandas atrasadas do OAP foram resgatadas Esse é o maior investimento da história do orçamento participativo Você sabia que Porto Alegre teve a primeira secretaria de meio ambiente? E foi a primeira capital com coleta automatizada de lixo orgânico domiciliar? Porto Alegre sempre foi referência em coleta seletiva do lixo E temos boas novas a respeito dos nossos containers Aqui no bairro Floresta e mais 12 bairros da nossa cidade O governo Fortunati implementou a coleta automatizada de lixo Logo em seguida vamos dobrar o número de containers Você sabia que Porto Alegre é a primeira cidade do Brasil com núcleo independente E com orçamento específico voltado ao povo negro? É o gabinete de políticas públicas do povo negro Uma demanda antiga da população e que se realizou nesse governo Porto Alegre é a primeira cidade do Brasil a oferecer regularmente o teste rápido de HIV na rede de atenção primária E a primeira capital a ter ambulatório para assistência a pacientes de hepatites crônicas Tá ligado? Outra das iniciativas pioneiras da cidade é a atenção para quem vive nas ruas Porto Alegre foi a primeira capital a ter uma nova maneira de enfrentar esta situação Vamos conhecer a história da Aline, lá da Restinga Velha Eu fui moradora de rua e hoje eu moro no Jardim Paraíso Com as minhas filhas Hoje eu trabalho na FASC para poder ajudar outras pessoas que são moradoras de rua A rua no momento que tu entra, uma certa idade, por sete anos Tu acha que na tua vida não tem mais solução Com o apoio da FASC, prefeitura, tudo se junto Para ajudar uma família Mas eu falo assim, valeu a pena Hoje a minha vida está mil vezes a melhor Está mil vezes a melhor Porque hoje eu tenho roupa de cama para trocar minha cama Hoje eu tenho chuveiro para tomar um banho Hoje as minhas gurias, elas podem dormir cegadas Tu não precisa ficar acordado para poder cuidar dos inocentes E elas estão super felizes Super contentes com a casa Elas estão assim, já dá para ver o sorriso delas Então eu saio daqui muito feliz Porque percebo que está dando certo Porque as políticas, acima de tudo, estão mudando a vida das pessoas Ou seja, mudou a vida de vocês E nós queremos continuar mudando a vida de outras pessoas Em 2011, capturado pela URGS Foi feito um censo das pessoas em situação de rua Que apontou mais ou menos 1.300 pessoas em situação de rua E esse censo foi que balizou o programa de enfrentamento As pessoas em situação de rua Este trabalho com os moradores de rua Envolve 11 secretarias municipais Com ações precisas Como a próxima história que vamos ver a seguir Nós fizemos uma parceria com a prefeitura Onde havia uma carência de colocar E dar uma ajuda aos moradores de rua Nós somos os pioneiros, né? Lançamos, tivemos a ideia de fazer isso Vamos dar um curso na eletroeletrônica Para desmanche Para inclusão digital no mercado Fechamos com a FASC A prefeitura nos apoiou Fizemos o primeiro curso Com 40 moradores de rua Este aqui é o Pidio Um dos nossos colaboradores que entrou para trabalhar Era um morador de rua Eu costumava parar no lado da Borges ali Na verdade, sem nenhuma disciplina, né? Só com a preocupação de eu voltar para o alberto e dormir Quando ele começou no curso, era uma pessoa bem fechada Não falava muito Agora que está há oito meses conosco Ele já está uma pessoa muito bem aberta Uma pessoa acessível Através do aprofessoamento Do encaminhamento para uma profissão Pode oferecer uma possibilidade melhor Não, se não trabalhasse bem, não estava conosco Né, seu Pidio? É isso aí O prefeito Fortunati tem outra preocupação constante As meninas e os meninos que vivem nas ruas O Ação Rua é uma parceria da Prefeitura com a sociedade civil Para tirar nossas crianças das ruas e sinaleiras E garantir a proteção e o carinho de um lar Em 2005, tínhamos 637 crianças em situação de vulnerabilidade Agora são 70 crianças Todas acompanhadas e orientadas diariamente pelos assistentes sociais E não vamos parar por aqui Já temos mais de 90 educadores acompanhando os jovens Estabelecendo uma relação de confiança com eles Possibilitando o retorno da criança ou do adolescente para suas famílias Ou para a rede de atendimento social Lugar de criança é na escola e na família Eu não vou descansar enquanto não tirarmos todas as crianças e adolescentes dessa situação Garantindo proteção e carinho para elas Quer saber de outra iniciativa pioneira deste governo? A criação da Secretaria de Acessibilidade e Inclusão Social O Plano Diretor de Acessibilidade fez de Porto Alegre a primeira cidade do país A priorizar as pessoas com deficiências O sonho de uma cidade totalmente acessível Com ruas, calçadas, ônibus, prédios públicos e demais edificações Adaptadas às pessoas com deficiência Começou a ser realizado Rotas práticas, rampas, pisos táteis para deficientes visuais E outros benefícios viraram realidade Como por exemplo as 20 casas na Nova Vila Dic Construídas com essas características Hoje não se constrói nada na cidade sem que passe pelas diretrizes do plano de acessibilidade Temos que ser uma cidade justa com aqueles que já enfrentam enormes dificuldades na vida Temos que ser cada vez mais uma capital humana, plural e democrática Uma Porto Alegre com todos Inovou, 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 vai inovar Inovou, 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 vai inovar Inovou, vai inovar A Secretaria Especial dos Direitos Animais Seda é outro pioneirismo da nossa cidade. Porto Alegre cuida e protege também os animais. Um exemplo é a ação Não Me Abandone, que promove a adoção de cães e gatos. E Porto Alegre vai ter, a partir do ano que vem, uma parceria da Prefeitura com a Iniciativa Privada, um dos primeiros hospitais públicos para animais de estimação do Brasil. O Hospital Municipal Veterinário Vitória vai oferecer consultas, internações, exames e cirurgias para o seu mascote. Eu e tu, que amamos muito nossa cidade. Tu e eu, um grande amor assim de verdade. O futuro é a gente que faz no dia a dia Fortunati, experiência que nos dá garantia Fazer mais, fazer melhor Fazer com todos, com todos nós Nossa cidade é pioneira em várias áreas importantes. Mas não se trata de ser o primeiro por ser o primeiro. Se trata de ser o primeiro em cuidar da vida das pessoas. É isso que interessa. Fortunati construiu um jeito mais humano de governar. Colocando em pauta temas e pessoas que precisam muito da Prefeitura. E isso é amor pela nossa cidade. Obrigada. Até o nosso próximo programa. Na pesquisa Datafolha, Fortunati sobe para 41%. E vence na simulação do segundo turno. É o resultado de uma administração e de uma campanha Que tem amor a Porto Alegre. Fortunati 12 Agora que a gente tem uma mulher gaúcha Governando esse país Seria importante ter um prefeito do PT Para que essa harmonia Entre o governo municipal, governo estadual e governo federal Pudesse multiplicar as energias E a gente fazer de Porto Alegre Uma cidade ainda mais bonita Uma cidade muito melhor Uma cidade muito mais confortável Para a gente viver Não vacile Vote Vila para prefeito Está no ar o programa do Vila O prefeito de verdade Eu nasci e me criei na cidade do Alegrete Tive uma infância muito feliz E ao mesmo tempo uma infância muito humilde Para funcionário público Minha mãe era dona de casa O meu pai era um dos resistentes à ditadura E ele acabou sendo preso pelo regime autoritário Eu tinha pouca idade Levei alguns anos ainda para ter consciência Mas depois, talvez pela formação dele Tanto eu quanto a minha irmã Tivemos uma formação humanista Uma formação de esquerda Eu entrei na universidade Entrei no movimento estudantil E o movimento estudantil cumpriu um papel muito importante Na construção do PT Juntou a minha geração Juntou a geração do Raul A geração da Dilma A geração do próprio Tarso Gênero Eu presidi o partido Sempre fui dirigente do partido Mas eu sempre tive a minha atividade profissional Professor, engenheiro Nunca dependi, vamos dizer assim Do ponto de vista material Dessa questão da política No governo do Olívio eu fui para a área de planejamento, gestão Acompanhei os projetos internacionais A captação de recursos dos organismos multilaterais No BID, no BIRD Enfim, essa foi a minha atuação Aí eu retomo essa relação com a Dilma de novo Tive essa possibilidade de ir lá de trás Na resistência à ditadura, na redemocratização Na luta da amnistia Na construção dos movimentos sociais Que a gente se encontrou tensa A relação muito estreita com ela De carinho, de afeto Porque partilhamos também momentos Muito duros e muito difíceis E a gente esteve juntos em dois projetos Um que ela coordenava e outro que eu coordenei Que é o CEITEC, o Centro de Excelência Em Tecnologia Avançada E depois ela foi para a Casa Civil E na Casa Civil ela teve um papel determinante Na questão do CEITEC Essa referência do CEITEC Essa referência da fabricação de chips Ela guarda uma relação muito parecida Com o que foi o polo petroquímico Na década de 70 para o Estado do Rio Grande do Sul Me tornei deputado Me elegi em 2002 A primeira lei da inovação do Estado do Rio Grande do Sul É de minha iniciativa Depois ela foi acolhida pelo governo A época que era um governo que eu era oposição Depois eu tenho um projeto De controle sobre a gestão pública Que foi apelidado da Lei Vila Verde Este projeto é um projeto Que na verdade ele controla O enriquecimento ilícito de gestor público A evolução patrimonial De cada um desses gestores Que autorizam despesas Tem que ser condizente com o salário que eles ganham No poder público onde eles atuam Para resolver Os reais problemas da cidade Não basta boa vontade e intenções Ainda que isto seja importante Um gestor público Que quer fazer as coisas Quer realizar as coisas Ele não espera Para dizer que vai fazer Ou na reta final da gestão Ou perde mais tempo para executar O gestor público tem que fazer Porto Alegre já foi pioneira Nas questões socioambientais E vai voltar a ser Os arroios que alimentam o Rio Guaíba Serão limpos e recuperados Vamos usar tecnologias limpas E diminuir a poluição Reciclar o lixo E reduzir o aquecimento global Porto Alegre vai mostrar ao Brasil E ao mundo que sabe inovar De forma sustentável E se preparar para um futuro melhor Porto Alegre tem um dos maiores potenciais De inovação do Brasil Aqui temos o Tecnopuc O Parque Científico e Tecnológico da URGS E o Seitec Com o Vila Porto Alegre será vanguarda Na utilização de energias renováveis Tecnologia de informação e comunicação Será vanguarda também Na cadeia econômica da saúde Medicina de alta complexidade E na indústria criativa A multiplicidade de povos Origens, etnias Está na base da formação de Porto Alegre A diversidade de expressões culturais É uma das nossas maiores riquezas Vila vai criar políticas de acesso A educação e a cultura Num ambiente de tolerância Porto Alegre vai voltar a ter políticas Voltadas para uma nova sociedade Plural, democrática, multicultural e humana Vila vai fortalecer as políticas e programas Como a Estratégia Saúde da Família SAMU, Brasil Sorridente Farmácia Popular Saúde Não Tem Preço Com distribuição de remédios gratuitos Para hipertensão e diabetes Vila vai fortalecer a rede Cegonha Com as políticas de atenção à saúde da mulher O combate à violência A redução da mortalidade materna E o combate ao câncer de colo uterino E de mama Vila vai se responsabilizar Pela segurança da cidade Pois acredita que esse é um dever do prefeito Vila vai construir as bases De uma segurança pública cidadã Garantindo assim a liberdade das pessoas Diminuindo a violência E construindo uma convivência fraterna em nossa cidade A cidade que nós queremos É a cidade para as pessoas E é por isso que nós queremos voltar A governar a nossa Porto Alegre Para alinhá-la com o Brasil Para alinhá-la com o Rio Grande E continuar construindo aqui A possibilidade de uma cidade Capital número um Em qualidade de vida do nosso país Atenção militância de verdade Hoje, sexta-feira, às seis da tarde Tem caminhada da Frente Popular na Cidade Baixa Sábado, dia 15, às 13h30 Concentração para carreata no CTG Descendência Farrapa E depois, às 17h Grande comício na Restinga Na Esplanada da Restinga Coligação Partido Social Liberal E Partido Social Democrata Cristão Renova Porto Alegre O prefeito tem que ter o comando Da educação, da saúde, da segurança da cidade Vamos ampliar as creches comunitárias As escolas infantis Teremos unidades básicas de saúde E delegacias de polícia Em todos os bairros Teremos duas rodoviárias de ônibus Da Grande Porto Alegre Para retirá-los de dentro da cidade Uma junto à estação do Trem Zub No aeroporto Salgado Filho E outra junto ao campus da URGS Interligada ao aeromóvel Desafogando as ruas da nossa cidade Faremos o aeromóvel Sob a rua e dilúvio E as ciclovias Instalaremos a linha do Catamarã Ligando o centro aos bairros Tristeza, Ipanema, Ponta Grossa, Belém Novo e Lami Com a passagem integrada ao Zônia Conheça agora o meu vice-prefeito Sou formado em administração de empresa Especialista em edificações Cursei em engenharia civil Sou músico corretor de imóveis E trabalho há mais de 30 anos Na Secretaria de Planejamento Municipal Vamos planejar a cidade de Porto Alegre Para 2050 Diminuir os CCs Reorganizar o horário do servidor público municipal E valorizar-o através de um plano de carreira justo Vamos também criar a primeira escola municipal De música e teatro de Porto Alegre Vamos juntos avançar para uma nova realidade Onde todos possam ter uma vida Com mais educação, segurança e saúde Vem com a gente Não esquece Dia 7, vote 17 Não esquece Dia 7, vote 17